De você, sei quase nada, pra onde vai, ou por que venho, de mim mesmo sei Qual é a parte da tua escada, no meu caminho Será um atalho, ou um desvio, um rio raso, um pássio falso Um prato fundo, pra toda fome que há no mundo Noite alta que se pere, o passeio pela pele Dia para uma madrugada, de nós dois não sei mais nada De você, sei quase nada, pra onde vai, ou por que venho, de mim mesmo sei Qual é a parte da tua escada, no meu caminho Será um atalho, ou um desvio, um rio raso, um pássio falso Um prato fundo, pra toda fome que há no mundo Se tudo passa, como se explica O amor que fica nessa parada O amor que chega sem dar aviso Não é preciso saber mais nada De você, sei quase nada De você, sei quase nada Quase nada Quase nada Quase nada Quase nada